Fala galera, beleza? Boa tarde para vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs Hoje novamente aqui no Tico Escapamentos, conforme comentei com vocês, vim trazer a 325 aqui, tá bom? Mostrar aqui para vocês, galera se inscrevam no canal por favor, deixem seu like aí, vamos embora juntos Mostrar aqui para vocês Aqui ó, estourado aqui atrás, certo? Já era, então colocar um abafador novo aqui, a gente vai colocar um abafador novo, tá? E eu vou colocar umas ponteiras de inox bacana para fazer um acabamento legal, dando uma olhada nesse carro aqui por baixo Impressionante a integridade desse carro, cara, sensacional, beleza? Então é isso aí, vou combinar aqui com o rapaz Ver direitinho qual que vai ser o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas com certeza mais um passinho aqui, bacana Para deixar essa BM aqui cada vez mais legal, tá? Tem o lance da fita lá, o lance dos pixels do computador de bordo para arrumar Fazer a revisão do teto solar dela também, tá bom? Vamos nessa aí, depois a gente volta para ver como é que ficou o serviço, obrigado! E aí, beleza? Ó lá, tamo de volta, coisa linda, meu! Ó! Aí sim, silencioso novo e as duas ponteirinhas de inox, super bem feita, super bem soldadas, ó lá! Legal, né? Detalhezinho Decente demais Né? Já mudou o barulho do carro também Bem mais silencioso, mais encorpado Barulho característico das 325, né? Até das 328, tudo em linha, né? Então, bem bacana Isso aí! Mais um detalhezinho aqui para 325 Show de bola! Seguimos aí com as melhorias, tá? Pouco a pouco É isso aí! Bom, galera, o que que eu vou fazer agora? É... chegou mais um jogo de rodas castelinhos 7 e 8 em Antalho, tá? Montadinhas com pneus Estou indo buscar aqui no interior de São Paulo, em Vargem Grande Paulista, tá? Um colega aí, trouxe lá do Rio de Janeiro Paguei um fretezinho honesto para ele, então veio em segurança Mas eu tenho que buscar aqui perto Na verdade, são 30km daqui, 60km de volta Buscar mais esse joguinho de raridades Depois a gente volta, beleza? Vamos lá dar esse rolê, mostrar para vocês Está vendo, hein? Bora! Pessoal, estamos de volta Cara, conheci uma oficina bacana ali em Vargem Grande Paulista aqui no interior, hein? Legal Vamos lá aqui Tala 8 Tala 7 Bacana E ainda detalhe Essa aqui ainda tem as calotinhas originais Rodas super íntegras aqui Maravilha Choribola Isso aí A Willis Picape aqui guardada Bora fazer as coisinhas nela que eu preciso finalizar E a gente Finaliza esse episódio de hoje Tá bom? Bem bacana Ficou ótimo o serviço lá da Motocrossi Muito bom mesmo Bem satisfeito aqui com o trabalho Isso aí Certo galera? Vambora Nessa aí Depois ó No outro episódio o que a gente vai falar? Vamos falar aqui de um 5x5 De rodas De suspa Coisa linda Certo? Bora Mostrar aqui pra vocês Mostrar aqui pra vocês uma coisa Esse é um garimpo de verdade Esse é um garimpo monstro Tá vendo isso aqui ó Isso aqui são os puxadores de porta Originais da Alfa Romeo 2300 1976 Isso aqui saia de fábrica No Bianco S Então isso aqui é a mosca branca total Consegui garimpar Veio lá de Minas Bora pro Bianco S Mais um detalhe muito especial pro carro Certo? A gente vai fazer os Os forros padrãozinho original Tudo novo Tá? É interessante porque o que que ele tem também Ele tem também Esses Difusores de ar aqui ó Que são os mesmos do Passat Que vão na porta Na parte inferior Junto com o carpete Então é isso aí Maravilha Logo mais Logo mais Certo? Olha os faróis aqui do cadrão Bora galera Bora que uma hora sai Certo? Vamos nessa aí Chuvinha Não vai ter jeito Hoje é chuva Tô com a garagem lotada Aqui Eu vou tirar um carro Pra guardar a Jeep Preciso liberar espaço Naquela vaga lá Que tá cheio E peça E roda E pneu Mas é isso aí Certo? Dar uma organizada aqui Guardar a Jeep E colocar essas pecinhas aí Finalizar o carro Beleza? Bora Vamos nessa Segue o episódio Obrigado Bora Bom Isso aí Estamos de volta Seguinte Estou aqui na retífica projeto Vim falar com o Jairo Motor do cobra Está aí Trouxe bloco Pistões Bielas Cabeçote O Jairo Vai dar um trato Nas peças E eu tô aguardando O Lucas Chegar aqui Pra gente conversar Com o Jairo E traçar um plano Ver o que precisa ser feito Enfim Preciso também Eu tô até aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Eu tava com uma mola Aqui Mas a gente vai fazer O teste aqui Eu tô com as molas Do cabeçote Aqui São molas O que a gente precisa fazer Um teste de pressão Nas molas Porque eu não lembro Qual que é o modelo Dessa mola E Foram compradas Na Pro One Anos atrás São top E tal Mas No cadastro dele A base de dados Do pessoal Lá foi atualizada E a gente perdeu A receita Do motor Assim Eu tinha isso também Num computador antigo Que foi desativado E já era Então Por que que eu preciso Fazer esse teste Nas molas A gente precisa descobrir Qual a carga máxima De pressão Que essa mola Aguenta Porque O plano Realmente é subir A graduação Do comando do carro A gente vai sair De um hidráulico Que é o top hidráulico Pra ter um comando Mecânico Comando e tuxo Pro carro ficar Mais cabuloso ainda Subir um pouquinho De potência Ter aquela marcha lenta Mais suja Sinistra Porque o carro Merece Então a gente Precisa fazer Esses testes Porque se Por exemplo Essas molas Aguentam até 0.550 De levante Né Se for o modelo Que a gente Acha que é Que estava no carro Tá Mas vamos fazer o teste Para a gente Para a gente Para fazer essa escolha Do comando E não correr Risco Nenhum Tá Então é isso O Lucas está chegando Aí O Jairo já está lá dentro Está hoje feriado Então a gente vai Discutir isso aí Outro assunto Que eu quero abordar Rapidinho Que está me incomodando Um pouco Que eu fiquei com isso Na cabeça No penúltimo capítulo Eu mencionei Aquele lance Da comparação Do gol Gol GTI E tal Então vamos lá Galera Eu recebi Mensagens Eu li nos comentários Do vídeo Pessoas falando assim Ah eu também achugou um lixo Não gosto de gol Tal Vamos lá Não coloquem palavras Na minha boca Beleza Eu gosto de gol Sim Já tive vários Tá Adoro os BX antigo Já tive LS A água Aspirado Já tive AP Aspirado Gosto muito Gol GT Sou muito fã Tá Então assim Eu estava falando Especificamente Do gol GTI E de mercado E também De gosto pessoal Beleza Então é isso aí Essa é minha opinião E assim Por favor Não vamos confundir As coisas Beleza Só aí galera Vamos lá Já voltaremos Tá Tô aguardando o Luca Chegar aqui E vamos Vamos ver esse lance Do motor do cobra Segue o episódio Na sequência Com O Jeep Com a Willys Picape Ou Vamos colocar as rodinhas Na Alfa E Depois a gente Ver o lance Do rebaixamento Beleza Vamos nessa aí Bom dia Isso aí galera Estamos de volta Jair e o Lucas Bom dia Bom dia Beleza Isso aí Estamos aqui Dando uma olhada Aqui Bloco do carro Parece que está tudo ok Tá Dando uma olhada Aqui Os cabeçotos Fora Pistão Biela Forjado A galera Que quer Ver um pouquinho Diâmetro Do cilindro Aqui 101 e 65 Vamos ver Quanto está Vamos lá 101 e Nunca mais Né Bom galera É o seguinte 101, 102, 103 Deu ruim? Não Tem mais Tem mais Deixa eu só Tirar aqui Que minhas vistas Não ajudam É isso Vamos ficar por aqui Medindo tudo Fazer aquele teste De pressão Das molas Eu estou aqui Mostrar aqui Para vocês Eu botei no bolso E aí Já não é mais original Usado E nada Não, não Não é Imagina Sabemos Que pistão Forjado Ontem eu tive Um Estupo aí Mostrar aqui Para vocês Eu estou abrindo Uma folha Um monte de dados Aqui Que a gente Precisa ter Para medir tudo Para ver o lance Das molas Ali Mas Eu acho Que vai dar Tem duas opções De comando Que a gente Está estudando Aqui Para colocar No carro Então é isso A gente Continua aqui Fazer todas Essas medições Tomar Essas decisões E bora lá Mas parece Que realmente O Vira Vai ter Que vai ser Retificado Porque riscou Bastante Vamos Torcer Para dar Tudo Certo Aqui Para a conta Ficar o mais Baixo Possível Possível E a gente Conseguir Executar Isso aí O mais Rápido Possível Beleza Vamos nessa Aí Segue o Vídeo O Daniel Para a gente Discutir Mas é Isso aí Saindo Daqui Bem mais Tranquilo Então Realmente Parte do bloco Parte dos Cabeçotes Tudo ok O lance Mesmo Vai ser A retífica Do virabrequim E Ter que Comprar As bronzinas De bancal E biela Novas Comando novo Tuxo novo Mas assim Dentro Do que Poderia Ter acontecido Dentro do que Poderia ser O problema Tudo mais Tranquilo Maravilha Nossa senhora Mas é isso aí Pensando agora No dia Nas coisas Que tem para fazer Precisa fechar Esse episódio Preciso ir para Sorocaba Tem uma rolezão Para fazer ainda hoje Mas vamos lá Vamos tentar Fechar Esse episódio Mexendo na Willis Picape Ou vamos montar As rodinhas No Alfa Eu acho que a gente Vai montar as rodinhas No Alfa Por conta de horários E do tempo E também pela curiosidade Que eu estou de ver Aquelas rodinhas montadas Certo? Bora? Vamos nessa E aí, beleza? Estamos de volta aqui Garagem O Lucas está ali Mexendo no certo E aí, mano Isso aí Vamos lá Bom Aqui, ó Joguinho chegou Já foi vendido Mercadoria Caríssima É o que eu falo Galera Às vezes a oportunidade Não está no preço Mas sim no produto Tá? Então, meu Muita gente chega A ficar perdendo preço Tentando jogar Perdendo tempo Desculpa Tentando derrubar preço Derrubar preço Derrubou preço Perdeu Essa é a realidade Então, às vezes A oportunidade está Na raridade Da mercadoria Beleza? Joguinho aqui Vai para o interior De São Paulo Para parecer outro Complicado Né? Tinha pensado Até em guardar Essas calotinhas Originais Para mim Mas não Acompanha o jogo Deixa o produto Aí intacto Do jeito que estava Muito raras Até se encontra Mas por preços Super elevados E muito difícil De encontrar Essas calotinhas Assim lisas Sem estar toda amassada Né? Porque só coloca Vai batendo Né? É isso aí Bom Finalmente Bom Estou com as Cruz de Malta Talacete Em Antalho Aqui É muito bacana Ver esse produto No seu estado Bruto Né? Pensar Que nas mãos Do polidor Não de qualquer um Né? Elas se tornam Aquelas obras De arte espelhadas Né? Bom Finalmente Chegou aqui Está vindo lá Do nordeste Tá? Encontrei Finalmente Um par Talacês Em Antalho Também Maravilha Mais um joguinho Completo Vamos Vamos abrir Ali a Embalagem Para ver Mas assim É O vendedor É conhecido De longa data Gente finíssima Correto Então Sem surpresa Nenhuma Ali Ao abrir A caixa Tá? Bom Seguinte Seguimos o vídeo O episódio De hoje Aproveitar Até que o Lucas Está aqui De repente Ele me ajuda Vou montar Rapidão Aqui A Aro 17 Na Alfa Tá? Bastante curioso Para ver Como vai ser O resultado E já sabendo Que depois De tomar Aquele tombinho Vai ficar Muito mais bacana Ainda Tá? Vai ficar Meio de pão Hoje Mas já vai Dá para Eu já usei A Alfa Esses dias Você já usou A Alfa? Hoje também Ela que deu a partida No céu É mesmo Deixou aqui Com a chave Entendi Entendi Tá certo Bom Vamos lá Tá bom Segue Bora Isso aí Satisfação total Baita roda Baita roda De qualidade Essas dianteiras Em muito melhor Estado Agora No bruto Do que as traseiras Mas O que importa Aqui galera É a integridade Da roda Tá? Porque o estado Bruto É esse mesmo O que importa Nessa roda É a estrutura Tá? Porque Estamos falando Aqui De rodas Que tem 50 anos De fabricação Né? 45 anos 40 anos Então O que a gente Vai olhar É Aqui ó Grossura De borda Tá? A gente vai olhar A parte interna Pra ver Se não tem trinca Na região Dos furos Né? Da região Do cubo Aqui Muito importante Já que Estamos falando De um item De segurança Sobretudo Né? Então Assim Muito complicado Comprar essas rodas Sem ver Pessoalmente Pela internet Tá? A surpresa Pode ser desagradável Porque assim Profissionais Pra mexer Com elas São muito raros Né? Um material Muito complicado De receber solda Então É isso aí Essas aqui Já A gente vê Que elas receberam Um polimento Mais recente Né? Mas assim De muito tempo Também Essas aqui Estavam Em uma região Onde tem bastante Maresia Mas de novo Olha a grossura Dessa borda Então Assim Tranquilo Não preciso nem olhar Que eu já sei Que é coisa fina O rapaz Se chama Fernando Que me vendeu E a única coisa Que ele comentou É que realmente O pai tinha feito Anos atrás Aqui um Um esquema Interessante Pra fixar As calotinhas Os emblemas As calotinhas Centrais Uma chapinha De ferro Aqui Com Não sei se é um Duro epóxi Isso aqui Mas assim Sensacional Né? Fogo Cara Mercadorias Raríssimas Né? Muito legal Isso aqui Num Puma Numa Brasília Cara Putz Assim As talas Sete Mais complicadas Na Brasília Mas dá pra usar Dá pra fazer Um esqueminha Ali Com quem conhece De suspensão E setup Geral Dá pra montar Bacana demais É... Então aqui Aquela história Será que eu guardo? Será que irão pra venda? Né? Se eu pudesse Aquela história Se eu pudesse Eu não venderia nada Guardaria tudo Pra futuros projetos Né? Mas é isso Tem que ter um giro Tem que ter um Uma entradinha de grana Né? Mas é aquilo A oportunidade Novamente A oportunidade Está Na mercadoria Galera Porque não adianta Muita gente me manda Link de anúncio E fala e tal Mas assim A maioria das rodas Que estão à venda Por aí É tudo roda de magnésio Né? Então é diferente Tá? É diferente o material É outro mercado É outra pegada Pra encontrar Tá? E essas talas 6 Em antalho Dianteiras Estão muito Muito raras Difíceis de encontrar Certo? Então é isso aí Bora aqui pra azulzinha Vamos ver como é Que vai ficar aqui O resultado Com Essas belezuras Aqui Certo? Vamos nessa aí Que vai ficar aqui Se inscreva no canal. E aí, beleza? Estamos de volta aqui. Agora sim, né? Fala aí. Olha. É, melhor. Bem melhor. Só está um pouquinho alta, né? É, tem que dar um pouco. Ainda preciso colocar os esguichadores aqui dos faróis, mas olha lá, que diferença, hein? Quadradona, legal demais, cara. Dá alta. É, bem... Nossa, meu. Quando ela estiver polidinha... Quando ela estiver rebaixadinha... Rebaixadinha e pulidinha vai ficar um crime. Legal demais. Legal demais. Galera, seguinte. Estou bem atrasado, já está tarde, tá? Então o episódio termina por aqui. Era para nós termos uma ideia. Depois eu vou montar o outro lado, tá? Vou encaminhar agora o vídeo para o Gui. Tá bom? Para ele já finalizar e editar que esse vídeo é para amanhã. Estou correndo atrás do rabo aqui para variar. E já está tarde. Então já estou forçando a barra para cima dele de novo. Mas é isso aí. Já deu para dar aquele gostinho, né? Sensacional, cara. Na hora que der aquela caidinha, então... Aí segura. Como é bonita essa carroceria. Nossa, olhando daqui ainda que a roda fica um pouquinho mais para... Nossa, que tesão isso aqui, ó. Ó, nossa. Muito pica... É pique DTM, né? Massa demais. Isso aí. Estava curioso para caramba. Mas é tiro certo. Não tem erro. Essa receitinha aqui, anos 90. Paulada. Certo, galera? Ó, agradecer demais a audiência de vocês aí. Brigadão. Brigadão pelo feedback geral que vocês têm passado aí nos vídeos. Isso aí motiva cada vez mais a gente seguir adiante. Muito obrigado mesmo. Beleza? Galera, por favor, se inscrevam no canal. Deixem seu like, comentem aí com a galera para curtir. Beleza? Vamos para frente. Muita coisa boa vindo aí. Valeu? Nos vemos aí no próximo capítulo, no próximo episódio. Brigadão. Até mais. Muita coisa boa vindo aí.